Esse é o Hidalgo Spirit, o indomável. É, você mesmo, chato do caramba, vive me mordendo, né Hidalgo? Vocês vivem me mordendo, cara? Hein, o chatão? Cavalão chatão... Ah, vai querer atravessar a cerca agora. Olha o gatinho... Tchau Hidalgo, olha pra cá. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, Hidalgo. E aqui tá a nossa gordinha. Gordinha. Eita. Vamos levar lenha pra cá. Tá vendo, Hidalgo? Eita. Tchau. Tchau.